E vejam só que coisa ultra diferente do habitual, vejam se não é o canal do Link fazendo mais um vídeo com título polêmico envolvendo a Mojang e o Minecraft. Eu acho que esse daqui é um daqueles famosos vídeos que eu preciso primeiro dar um pouco de contexto e explicação básica pra fazer sentido, então, bom, vamos nessa. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias jovens e hoje nós estamos aqui pra poder falar sobre algumas coisas da comemoração de Minecraft do seu aniversário. Pois é, se você não tá usando as redes sociais por aí, saiba que nós estamos na data de aniversário, o Minecraft acabou de completar esse mês 15 aninhos de existência, o bagulho tá quase completando 18 anos e você estava lá em 2009 e você já é um idoso hoje em dia. Que coisa, não? Mas, pois é, jovens, 15 anos de Minecraft, 15 anos do jogo provavelmente mais nostálgico pras pessoas que cresceram aí com a época da internet. O fato do Mine ter completado 15 anos recentemente, jovens, fez com que a Mojang e todo o pessoal da comunidade, de forma geral, fizesse uma grande comemoração forte com vários dias da comunidade, vários eventos interessantes, lives, entre outras coisas que a Mojang acabou promovendo nos últimos dias. Tipo, se você entrasse no site do Minecraft aí nesse último mês ou no launcher do jogo, por exemplo, tem algumas coisinhas especiais aqui e ali que foram colocadas. O próprio canal oficial do Minecraft em si, eles postaram vários vídeos com coisas bastante interessantes, vídeos da nova atualização, né, sobre a 1.21 e coisas que estão vindo aí pela frente do Minecraft, mas a mais interessante dessas é justamente uma série só chamada de 15 anos de Mine. É uma série de 4 a 5 episódios, mais ou menos, onde eles chamaram os desenvolvedores principais do Minecraft. O pessoal que cuida do gerenciamento, das concept arts, das ideias e de várias coisas dentro da Mojang, os membros principais do time, finalmente fazendo com que eles respondessem várias coisas do público, conversassem sobre o jogo, sobre o futuro do Minecraft, onde nós vimos muitas coisas interessantes, como, por exemplo, como surgiram a ideia de alguns mobs que estão dentro do jogo, o que o pessoal da Mojang espera do game mais pra frente, e o detalhe que eu acho que vocês já viram no título, não é? Eles responderam algumas coisas mais e menos polêmicas a respeito de críticas que eles têm recebido nos últimos anos, e essas coisas mais polêmicas envolvem praticamente tudo, cara, que eu já trouxe aqui no canal. Como eu disse pra vocês, gente, tem coisas menos polêmicas, tipo, eles explicaram de onde vieram os villagers, por exemplo, falaram que quando eles estavam fazendo aqueles bichinhos cinzentos que parecem os villagers, a ideia era colocar eles no Minecraft Dungeons, mas eles acharam uma ideia tão boa que acabaram colocando no jogo normal, por exemplo, essa é uma curiosidade interessante. E aí, pra coisas mais polêmicas, por exemplo, nós temos coisas como a votação de mobs de 2023. Porém, as coisas vão um pouco mais profundos do que isso, e é claro, né, que como um daqueles canais que já fez muitas críticas a respeito de Minecraft, tipo, bota muitas nisso, tem pelo menos uns 500 vídeos falando da Mojang aí no canal, eu achei interessante dar uma olhada nessas respostas deles e ver se fazia sentido tudo o que eles falaram pro público. E depois é claro também conversar um pouco com vocês a respeito da resposta deles. Então, de qualquer jeito, não esquece de se inscrever no canal aí, por sinal, pra poder ajudar a gente a pegar 700 mil inscritos, e, tendo dito isso, vamos, vamos nessa. Vem comigo. Como eu tinha falado pra vocês, antes de explicar toda a questão da resposta deles às polêmicas, eu tenho que dar um pouco de contexto. Então, pro pessoal que faz parte da fandom e da comunidade de Minecraft há bastante tempo, fica um pouco mais fácil, não é? Se você participa da comunidade de Mine há alguns anos, ou mesmo se você é novo, deve saber que a empresa que gerencia o jogo, a Mojang, foram sempre vistos como uma empresa, né, mais ou menos, com gerenciamento mais ou menos. Se você só der uma pesquisada rápida aí pela internet, talvez você encontre 500 milhões de vídeos ou aqui no Brasil, ou em outros países, reclamando muito, falando que a empresa é uma porcaria, mas vamos dizer inicialmente que eles são só uma empresa mais ou menos, né? A equipe da Mojang, que gerencia o Minecraft, geralmente costuma fazer uma atualização por ano dentro do jogo, que muitas pessoas consideram que algumas atualizações são muito picas, como a atualização do Nether, que traz várias coisas, recursos, mobs e designs novos pro jogo. Enquanto tem anos que eles só decidem fazer umas atualizações meio merda, tipo, deixar o público esperando um ano pra poder colocar abelhos no jogo e falar, bom, é isso, é isso que a gente tem pra esse ano aí, espero que vocês gostem. Tanto quanto, vários outros problemas que eles foram tendo ao longo dos anos, como o hate que eles receberam em outros jogos da franquia Minecraft, isso aconteceu com Minecraft Dungeons, com Minecraft Legends, com Minecraft Story Mode, jogos que até tinham um potencial legal que a Mojang fez, mas por alguma razão os caras não são bons o suficiente pra gerenciar. E acaba que tipo, em um ou dois anos no máximo, esses jogos só morrem, ninguém mais joga eles, eles saem do ar depois de um tempo. Como vocês podem ver, a Mojang nunca foi exatamente muito bem vista como produtora de jogos, eles só são tipo, a galera que gerencia Minecraft, que é um jogo bom por si só. Podemos até dizer que ele é um jogo que transcende bastante a questão de ser gerenciado por uma empresa boa ou ruim, não é? Minecraft já é bom por conta própria, e a maioria das pessoas fazem com que o jogo fique bom. O jogo tem milhares de mods que podem ajudar a melhorar a experiência dos jogadores, fora servidores multiplayer e diversas outras coisas que não dependem exatamente da Mojang fazer boas atualizações. Então quase que ninguém se importa muito com a empresa, eles só decidem ignorar a existência dela. Mas já fazem mais ou menos um a dois anos, cara, que o pessoal da Mojang vem sendo constantemente criticados por dúzias de coisas que tem acontecido na forma deles fazerem o jogo. As últimas atualizações do game foram todas muito criticadas, tipo, em 2023 aquela atualização que trouxe o Sniffer foi criticada, por conta de trazer um bicho pré-histórico que não mudava nada no jogo e era inútil e blá blá blá. E algumas pessoas, obviamente, devem ter conhecido aí a grande hashtag que rolou no ano passado, a famosa hashtag StopTheMobVolt. E é basicamente uma coisa que eles fazem aí todo ano, né? A Mojang, todos os anos, eles fazem um evento especial ao vivo, onde eles colocam uma votação de mobs, eles colocam três criaturas específicas e o público tem que votar em uma delas pra vencer. A criatura que for vencedora da votação de mobs vai entrar no jogo no próximo ano, enquanto que as outras duas criaturas que perderem, vonts, vão se tornar ideias descartadas que praticamente nunca mais vão ser vistas. E nos últimos anos, isso tem trazido hate de formas absurdas, por conta das criaturas que são oferecidas não são legais, ou então por conta de que, né, duas criaturas são sempre descartadas, várias e várias coisas foram respondidas ali nesses vídeos. Porém, antes de falar sobre, eu acho que é legal a gente dar uma olhada na resposta deles a respeito, principalmente, da questão da votação de mobs. Porque pra quem não se lembra, no ano passado, cara, na época onde eles estavam fazendo a votação de mobs, O chat da live da Mojang, que eles estavam fazendo a votação de mobs, tava simplesmente sendo flodado com pessoas com a hashtag StopTheMobVote. As pessoas fizeram uma petição, falaram muito a respeito e tamanhas foram essas críticas que a Mojang começou, de fato, a responder elas. As pessoas, entre elas, eles dizem, eles querem todos os três, porque eles não querem desistir na possibilidades. E eu acho que o problema é que, como se diz, nós temos todos os três prontos para ir, eles já estão desigados, já estão prontos, já estão prontos, já estão prontos, e nós estamos esperando a pressão de um botão, e então nós vamos colocar o outro outro. Além de qualquer coisa a um jogo é super complexo, precisa de se encaixar no ecossistema, precisa de se encaixar no sistema, precisa de se encaixar no sistema, precisa de fazer o jogo interessante em algum aspecto, certo? Nós precisamos de, um, ter uma certa qualidade para todos os diferentes maneiros que você joga, como se você joga na console, se você joga na touch, PC, Bedrock e Java. So é um grande tipo de processos e trabalho. Nós somos pesquestosos, amamos este Tony também, e nós fomos na comunidade e sabemos o que está Summer. E nós estamos a fazer nada só por, se 모�frer, as vezes, acróxer, as dias que ele tenta desistir ou xamuzar. Vamos devez fazer o melhor jogo que nós achamos que devemos ter, para encaixar a visão que temos. Mas todas essas coisas assim como isso, como por mim não todas elas, comentando todo mundo, comprando tantos para o lugar, fazendo pet começ Whenever choose Psss e, tipo, thing Tage, isso é pesquendo. Essa foi a resposta deles em teoria a tudo o que aconteceu e todas as polêmicas que rolaram no ano passado. Mesmo que as polêmicas já estejam rolando há mais de alguns anos aí, eles tiveram mais ou menos um minutinho de resposta para poderem não dar tanta atenção a esse caso. Mas dizendo básico, gente, eu lembro que eu vi o pessoal da Mojang respondendo essa parada em um post de uma página no Twitter chamada de Minecraft Portal, falando que a Mojang teria dado uma resposta para os jogadores a respeito do porquê que eles não colocam todos os três mobs no bagulho. Eu assisti o bagulho e fiquei pensando, ué, cadê a resposta exatamente? Claro, eles deram alguns poucos argumentos ali, e é justamente sobre esses argumentos que a gente pode falar aqui, jovens. O fato de eles não colocarem os três mobs do Minecraft, das atualizações não virem com mais detalhes, tudo isso pode ser respondido pelo menos pelo pessoal da Mojang, segundo eles, né, com esses argumentos que eles usaram. Como o fato de que é difícil projetar um novo mob para entrar no jogo, o fato do game ser multiplataforma e isso dificultar bastante a ideia do que eles vão fazer, o fato de que novas criaturas e novos recursos precisam ser interessantes e divertidos para entrar na gameplay, e é claro, o fato de que não existe mão de obra para tudo isso. Eles falaram mais algumas coisas a respeito da parada, disseram que o público que faz petições ou reclamações geralmente são um público apaixonado, são um público que gosta bastante de Minecraft e que gostam bastante da comunidade do jogo e tudo mais, enfim, jovens. Esses são todos os argumentos que o público já rebateu há 500 milhões de anos, e tipo, eu acho que sei lá, em 2020, por exemplo, eu fiz um vídeo chamado As Atualizações Ruins e Preguiçosas do Minecraft, alguma parada assim. Inclusive, se eu não me engano, esse daqui foi meu primeiro vídeo polêmico reclamando de Mine, tipo, há uns três anos atrás, nossa. Nessa época de 2020, eu me lembro de que eu tava jogando muito Minecraft, e eu me lembro que algumas coisas tinham começado a me incomodar bastante no jogo, principalmente porque era meio que a época que a Mojang tinha anunciado que eles iam fazer o Warden, né? A grande atualização do Warden ia mudar as cavernas, ia mudar não sei o que e tal, ia ser uma atualização muito boa, só que eles acabaram adiando muito essa atualização, fazendo com que ela durasse quase três anos pra realmente ficar completa, né? Tipo, demorou dois anos e meio pro Warden chegar, e eu me lembro que eu tinha ficado triste com isso, mas eu tinha entendido que o pessoal do Mojang falou que ia demorar um pouco, que o Warden tava sendo difícil de implementar, mas eu me lembro que pouco tempo depois, eu tinha entrado dentro do Minecraft pra poder jogar algumas paradas, e eu via que no mercado do Mine tinha, tipo, DLCs pagas que foram feitas pela Mojang, tipo, muitas delas eram feitas pelo público, mas tinha coisa feita pela Mojang ali, eles também fizeram Minecraft Dungeons naquela época, que foi quando eu comecei a fazer aquele vídeo na base do WOD mesmo, pensando em por que diabos eles estavam demorando tanto pra atualizar o jogo normal, sendo que eles estavam gastando dinheiro, recursos e pessoas pra fazerem, tipo, um jogo spin-off que não ia durar um ano inteiro em pé, ou então pra poder fazer um monte de DLCs pagas que não incrementavam muita coisa no jogo, ao invés de focar nas atualizações. Na época, jovens, já existiam argumentos pra poder barrar toda aquela lista de coisas que eu falei pra vocês. Uma das mais óbvias, por exemplo, é a questão do dinheiro, a questão do tamanho da equipe da Mojang principalmente. Então, vamos nessa. Sobre a questão do tamanho da equipe da Mojang. Pro pessoal que já viu qualquer vídeo de crítica à Mojang, sabe que Minecraft é um dos, se não o jogo mais vendido do mundo. Isso é claro fora se a gente não contar o fato dos jogos extras que foram lançados ao longo dos anos, fora também é claro se a gente não contar a questão de produtos, marcas, coisas, DLCs que eles já venderam, mods e pessoas que jogam o jogo em outras plataformas. Minecraft é um jogo que ganha e rende muito dinheiro por ano, por mês e por aí vai. Dinheiro nunca foi exatamente um problema, mas a Mojang sempre foi uma equipe pequena, com pouquíssimos funcionários. Eu dei uma pesquisada de leve, jovens, e não consegui descobrir exatamente quantos funcionários tem na empresa. Alguns lugares diziam que eles têm 250, 250 e poucos funcionários, em outros lugares diziam que eles tinham 150, mas se a gente for pensar direitinho, dá pra ver que não são exatamente muitas pessoas. E eu acho que isso se torna um pouco óbvio de dizer, mas Minecraft sim, ele é um jogo multiplataforma com muitas coisas pra poderem ser colocadas. Pra vocês que lembram direitinho, vocês vão lembrar que Minecraft tem versão pra absolutamente qualquer coisa, tanto pra computadores, consoles, calculadoras, celular, geladeira, micro-ondas, qualquer coisa que você imaginar no mundo roda Minecraft. Então, obviamente, quando eles vão fazer uma atualização, seja simplesmente colocar uma criatura básica dentro do jogo, claro que com uma equipe pequena, de menos de 200, 300 pessoas, talvez isso dificulte um pouco e deixe as coisas um pouco mais simplórias, digamos assim. Eu me lembro que na época que eu fiz o meu primeiro vídeo lá, criticando a Mojang, eu sempre bati a na tecla do porquê exatamente eles não contratavam mais pessoas. Até hoje em dia as pessoas usam bastante esse tipo de argumentação, como, por exemplo, lá naquele post que eu falei do Twitter, né, que o pessoal falou da resposta da Mojang, tem um monte de comentário falando que eles só disseram que não querem trabalhar e tudo mais. Mas um grande argumento que as pessoas usam também pra grandes produções, jovens, é um que eu já ouvi vários canais falando por sinal. É uma espécie de ditado popular, digamos assim, que diz que nove mulheres não fazem um filho em um mês. Calma que se você não tiver entendido esse ditado esquisito, você não é burro não, ele é só meio difícil de sacar mesmo. A ideia é que pra uma mulher dar luz a um filho, seria necessário nove meses. Então se você quisesse apressar esse filho pra nascer mais rápido, não dava pra colocar nove mulheres pra poderem fazer esse filho dividindo um pedaço pra cada uma, um mês pra cada. Sacaram a ideia? É uma espécie de analogia que diz que duplicar e triplicar o tamanho de uma equipe pra fazer uma grande produção, não faria com que as coisas ficassem exatamente mais rápidas. Quando nós temos um time pequeno de pessoas, muitos defendem a ideia de que é legal ter um time pequeno, porque são pessoas capacitadas, que vão fazer uma parada interessante, e que se você ficar apressando as coisas pra saírem um pouco mais rápido, talvez você acabe acarretando em mais e mais problemas na questão de criar mobs, ou de fazer atualizações no jogo. Eu discordo um pouco desse argumento, tendo em mente Minecraft. Já veis, a Mojang é uma equipe muito pequena. E ela é uma equipe muito pequena que trabalha pouco também. Não tem como negar isso. Se vocês forem parar pra pensar, os estágios, por exemplo, que o pessoal da Mojang passa pra poder criar uma nova criatura no jogo, são muitos. Primeiro eles pensam na ideia, depois eles pensam na história que eles vão colocar no bicho, depois eles começam a fazer concept arts da criatura, depois eles passam pra poder fazer modelos, programar pra poder colocar o bicho nas 500 milhões de versões que tem, existentes de Minecraft pelo mundo. Não tem como dizer que não seria mais fácil pra eles colocarem o trabalho principal de criar os mobs com a equipe principal, e pegar esses outros detalhes menores, tipo programar e mexer nos modelos, deixar isso com outras equipes. Afinal de contas, sempre existiu aquela famosa argumentação das pessoas dizendo de como o pessoal de mods, por exemplo, consegue criar coisas mais rápido que a Mojang. E por mais triste que esse argumento fosse, ele ainda se trata como verdade em algumas questões. Como, por exemplo, parte da resposta da Mojang foi dizer que as criaturas que vão ser adicionadas no jogo, elas têm que fazer parte do ecossistema do Mine. Elas têm que ser criativas, e adicionar coisas novas, legais, pra gameplay. Eu acho que se você já viu as votações de mobs, você concorda comigo que isso é só uma mentira. E essa é uma mentira um pouco esfarrapada, não? Vocês já viram a Lula que brilha, por exemplo? Ela é literalmente só um bicho brilhante, e fica andando por aí em um jogo que nem tem sistema de iluminação direito. Sendo assim, a Lula brilhante não passa de uma criatura inútil dentro do jogo. O que ela tem de legal no ecossistema? Que adiciona coisas novas pra gameplay do jogo, coisas importantes e marcantes. Ou então, pensa nas ideias vencedoras dos últimos anos das votações de mobs, tipo o Sniffer, por exemplo. Sniffer é um dinossauro pré-histórico que nem nasce direito no mundo, ele anda por aí, e quando ele cheira o chão, plantas específicas que são só decoração consigam nascer. Essas são as únicas funções do Sniffer. Ele anda por aí, cheira o chão e faz duas plantas nascer. Como exatamente isso seria um conceito novo e legal que acrescenta muito a gameplay de Minecraft? Ou então o golem de pedra que eles tentaram trazer na última votação, por exemplo, que era simplesmente um bicho que a função dele era só segurar os itens do jogador. Você deixava um item caído por aí, ele ia lá e segurava os seus itens. Isso era só o que ele fazia. Com certeza acrescenta muito na gameplay. Uma coisa que eu geralmente não destaco muito aqui dentro dos vídeos de Minecraft que eu faço, jovens, é a questão das atualizações chamadas de April Fools, por exemplo. Que já tem acontecido aí há bastante tempo, há vários anos na realidade, que são updates, cara, que a Mojang faz todo dia de 1º de Abril como uma espécie de piadinha, sabe? Tipo, 1º de Abril é considerado como o dia da mentira, né? Então, na maioria dos anos, no dia 1º de Abril, a Mojang faz uma atualização de meme onde eles colocam um monte de coisas no Minecraft que às vezes são consideradas como mais coisas do que eles colocam nas atualizações de verdade. Como, por exemplo, nesse último ano de 2024, a atualização de 1º de Abril foi literalmente uma atualização de perguntas aleatórias. Você ia começar a jogar sua gameplay normalmente, e aí do nada ia aparecer uma pergunta específica, tipo, ah, o que você quer? Você quer que as vacas agora usem capacete? Ou os creepers vão poder dropar madeira? Ou as galinhas vão começar a pegar fogo? E aí, se você colocasse uma resposta, essa parada ia começar a acontecer no seu mundo. E as variações de coisas que eles colocaram eram tantas que eles até criaram novos tipos de vacas, por exemplo. Você podia passar na lua, tinha geradores de coisas específicas que aconteciam dentro do mundo. Tipo, eles colocaram um monte de coisa nessas atualizações de 1º de Abril, vamos supor. Mas pra fazer três bichinhos que eles colocaram na votação, aí é muita coisa, dá muito trabalho, porque as ideias são muito incríveis. Se você voltar, por exemplo, pra votação de mobs do ano passado, quando eles estavam tentando colocar um pinguim, um caranguejo e um tatu, que de fato são três opções aí extremamente cansativas que iam levar pra eles, né, um ano pra poder produzir. Eu acho que é fácil de dizer que mesmo com uma equipe de 200 pessoas, ainda parece muito que eles estão zoando, né? Uma coisa que eu achei muito engraçada, cara, assistindo esses episódios com os desenvolvedores falando sobre Minecraft, é que eu vi alguns dos desenvolvedores falando que eles gostariam que Minecraft fosse a primeira franquia do mundo a alcançar 100 anos de duração. O que pra mim é uma coisa extremamente engraçada, Jor. Porque Minecraft, se vocês forem parar pra pensar, ele é um jogo muito grande. Ele é um jogo muito popular. Mas ele não é uma franquia de sucesso. Se nós vamos pensar em uma franquia como todos, jovens, franquias significam todos os jogos que já foram lançados com o nome Minecraft em si. E se vocês forem lembrar direitinho, Minecraft já teve outros jogos que eu falei pra vocês que foram lançados com o nome de Mine. Porém, todos eles foram um fracasso miserável depois de algum tempo, não? Minecraft Legends ainda existe agora em 2024 quando eu tô gravando esse vídeo. Mas ele já perdeu mais de 97% dos seus jogadores em menos de 6 meses depois de ter lançado. Minecraft Story Mode faliu depois de 3 anos de ter sido lançado. Minecraft Dungeons faliu em menos de 2 anos depois que ele foi lançado. E hoje em dia, já tem planos aí de 2024 os caras fecharem os servidores e fecharem o jogo. Os caras têm essa ideia de trabalhar em 100 anos pra poderem manter o público gostando bastante de Minecraft, mas isso é tão engraçado pensando no quão pouco eles fazem pro jogo principal. Eu acho muito engraçado como o pessoal da Mojang parece que eles não trabalham muito pra poder manter o público gostando do jogo e não saindo dele em si. E sinceramente, jovens, acho meio complicado porque eu juro, nunca vão entender essa brisa de empresa que não houve público, cara. As pessoas do público do seu jogo se tratam só, tipo, do povo que dá dinheiro pra vocês e que compram os seus produtos. Então por que não dar um pouquinho de atenção pro que eles falam, né? As críticas quanto ao pessoal da Mojang são muito claras, jovens. E eu já repeti isso em outros vídeos. A questão da votação de mobs, por exemplo. Eles receberam aquela enxurrada de comentários nos últimos anos falando sobre como a votação de mobs era um bagulho zoado. Mas eles nunca tiveram a ideia de mudar a votação de mobs de alguma forma. E o engraçado pra mim é que as pessoas nem reclamam de fato que tipo, nossa, que bosta não entram os 3 mobs de uma vez, por exemplo. Tipo, o fato de ter uma votação não é uma coisa zoada. Eu mesmo já disse isso em outros vídeos. Não é zoado ter uma votação de mobs. Eu acho que a questão principal sempre foi. E você tem 3 ideias que são consideradas muito interessantes no jogo. Enquanto um mob vai entrar no game os outros vão ser descartados. Já existiram anos, jovens onde, por exemplo, youtubers, streamers e pessoas mais complicadas foram lá e influenciaram a votação de mobs pra que uma criatura ganhasse. E aí o pessoal da Mojang olhou isso e não fez nada. Afinal de contas, é uma votação pública. Então se todo o público decide trolar e votar em um bicho que não tem nada a ver os outros dois bichos que talvez tivessem um potencial legal vão ser só descartados? Eles nunca mais vão colocar esse bicho no jogo? Pô, não parece uma ideia meio bosta eles criarem toda uma ideia pra descartarem no final? Eu tenho certeza que eu já disse isso também em outros vídeos. Mas vale o destaque, jovens. Eu sempre acreditei ao longo dos anos o programa da Mojang não ouvir o pessoal do público era simplesmente porque eles não têm concorrência. Então eles nunca perderam nada ao não ouvir o público. Eu acredito que vocês que estão assistindo o vídeo aí, por exemplo, eu duvido que você já tenha visto uma pessoa que parou de jogar Minecraft porque o bichinho que ele queria que entrasse no jogo não entrou por causa da votação de mobs. Ou então porque a atualização do ano foi meio bosta, tipo lançou o Sniffer, por exemplo e aí você vê um amigo seu falando nossa, que bosta o Sniffer e aí a pessoa para de jogar Minecraft. Não necessariamente, cara. Isso nunca acontece. Claro que Minecraft pode não estar exatamente tão famoso quanto ele era há cerca de 5, 6 anos atrás, jovens. Mas ainda é um dos jogos mais famosos do mundo. E assim como qualquer tipo de jogo multiplayer Minecraft é um jogo de ciclos, né, jovens? Ao mesmo tempo que a gente sempre tem pessoas que estão parando de jogar porque, sei lá, elas enjoaram de jogar Minecraft por um tempo, por exemplo sempre existem pessoas novas que estão começando agora a jogar e estão se apaixonando pelo jogo e vão continuar jogando pelos próximos anos. Afinal de contas, Minecraft é um jogo legal único e muito especial para muitas pessoas. Então mesmo que tenha pessoas envelhecendo que estejam parando de jogar sempre tem pessoas que estão apaixonadas jogando pela primeira vez. Pela forma como o público reagiu, pelo menos eu acho interessante de pensar que quem sabe mais pra frente as pessoas não continuem fazendo essas críticas e isso não acarrete em alguma coisa interessante. Mas de qualquer jeito, jovens. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aí no canal por sinal se você gostou. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e abraço. Valeu, falei, até. Até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.